Parabéns 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.